Nós vamos começar, então, com a obra de Fábio Soldá, Not More of Light, traduzindo, Não rogo mais luz, não rogamos mais luz. Eu acho que vocês receberam, junto com o programa, a tradução do texto. É muito lindo, um texto muito elevado, que espero que vocês gostem. A tradução do texto. 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 Amém. 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 Obrigado.